Bom, transmissões ao vivo pela internet são o sucesso do momento, né? E as chamadas lives estão ajudando as pessoas durante a pandemia. E a Record TV também entrou nessa onda de diversão. A emissora transmitiu o show da dupla sertaneja Fernandes Sorocaba, junto com outras plataformas de internet. A live mal começou e eles já deram recados. Vira, entra no clima, tá fácil de pegar. A peça tá bombada, não tem hora pra acabar, vai até de madrugar. Vem pra cá, vem! Haja fôlego pra acompanhar essa dupla, viu? Fernandes Sorocaba soltaram a voz por mais de três horas. Levaram os fãs ao delírio. Chega dessa história de bancada delegada. Nós chegamos lá bem cedo Claro, não poderíamos perder nenhum detalhe desta live inédita Que começou a ser preparada 15 horas antes Eita, que lugar escolhido Não poderia ser outro não Assim, bem perto da natureza, dos animais Do jeitinho que eles gostam Fernando e Sorocaba Aliás, o Sorocaba já está ali Pela primeira vez no Brasil Você aí de casa vai ver Não só na tela do celular, no computador Mas na tela da Record A transmissão desta live Especialmente para você Estamos aqui, queremos saber de todos os detalhes E assim, montando a cavalo Pertinho da natureza No cantinho deles Porque é importante deixar claro Você está na sua casa e eles estão na casa deles Muito legal essa experiência de trazer a galera para dentro da nossa casa Como vocês podem acompanhar A gente mora no meio rural, junto da natureza Acaba sendo uma vantagem, né? Nesse sentido de ter mais espaço, né? Muito legal essa experiência de entrar na casa das pessoas E trazer as pessoas para dentro do nosso ambiente Nunca houve isso, dessa conexão das redes sociais Do YouTube e do Portal R7 Enfim, com a Record TV Então vai ser muito legal E sempre com muita segurança Respeitando, né? Os passamentos E para quem está aqui Acompanhando toda a montagem Não custa nada uma palhinha, né? O cenário já é muito bonito Mas a dupla fez questão de caprichar nos detalhes Afinal, isso é Churrasco Live Começo agora a mostrar um pouquinho dos bastidores De uma grande produção Mas feita por um número muito reduzido de soldados, eu diria Porque normalmente um show como esse A gente veria aqui 150, 200 pessoas Agora, isso, um número bem menor Aqui, também As câmeras posicionadas em pontos estratégicos Mantendo aquela distância Dessa vez, pela limitação de pessoas A gente começou bem antes Para dar tempo Então, assim, eu não sei nem mais Se a adrenalina ainda continua Se ela foi embora Se agora é só Vamos logo fazer essa transmissão, né? E chegar nos finalmentes Porque a gente está basicamente já Às 72 horas ligadaço, assim Para entregar esse presentão aí para todo mundo A noite chega E as atenções agora ficam aqui Com o pessoal que cuida da transmissão Agora, antes da live começar Eu vou mostrar uma curiosidade para vocês Olha só, essa turminha aqui Todos unidos É uma espécie de QG, eu diria Um switcher Olha só, tem aqui o drone Tudo bem, gente? E eles estão realmente correndo quanto tempo? Porque eles enviam o sinal via satélite E depois vão colocando nas plataformas Tudo será transmitido assim, ao vivo E para a Record TV Como o sinal é enviado Também via satélite Esse aqui é um plano B Nosso gerente técnico está aqui de olho Está tudo certinho? Está afinado Aqui é um plano B Que eu diria que é o Mochilink Que a gente tem Olha só Aqui tem o telefone Para a gente falar com a nossa central Lá em São Paulo Mas o plano A é este aqui Nosso caminhão Tem alguns cabos Onde essa transmissão é feita Via satélite Estou entrando Invadindo Licença E olha só aqui As telas divididas Então, por aqui Essa transmissão é feita Tudo nos mínimos detalhes Especialmente para vocês Uma entrada triunfal Uma live com direito A casais apaixonados É ao vivo, minha gente Sim, meu amor Paixão por quem ainda vai chegar Falta quantos meses Para vir um sorocabinho? Falta um meizinho Falta um meizinho Gente, não podia fazer isso Mas eu fiz, tá? Tirei o Fernando ali O público não está pertinho Como vocês estão acostumados Estão lá Mas dá para sentir o calor daqui ou não? Dá, dá para sentir E a saudade é grande Mas tem música A gente é acostumado, né? Com o palco De jogar para a galera E às vezes eu e ele ali Cantando Aí acontece Tem aquele momento De falar Joga para cima Bate na palma da mão Você fala Pô, mas peraí Não tem ninguém aqui Bate na palma da mão em casa É meio estranho Pira, pira Entra no clima Está fácil de pegar As fãs também sentem Muita falta Mas eu vou tentar Diminuir essa distância Agora, gente Vou tentar Tô com o papelzinho aqui Pedido de beijos Bem improvisado Mas vou tentar Peraí Eu queria mandar um beijo Para quatro pessoas aqui Rapidinho Que estão assistindo a gente Na Record Um beijo muito especial Para a Vanessa Para a Patrícia Para a Juliette E para a Miriam Não estou acreditando Que eu acabei de ouvir Para a Vamina Live É muita emoção Meu coração está disparado Te amo, te amo Só sei que eu te amo Músicas novas As noites sozinha É o teu nome que eu chamo E clássicos da dupla Para matar a saudade De um jeitinho especial Na tela da Record TV E na internet Sair de que jeito Se não sei o rumo Para onde vou A vó acabou E a gente já quer mais Isso é churrasco Esse é o calor Que deixa todo mundo alucinar Isso é churrasco